Nossa senhora, que piloto! Eu vou comer um... Tacoss! 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 Mas que porra é essa? Põe dela! Caraca! 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 Acabamos de meu todinho! Eita! Meu Deus do céu! O que você acha que vai ganhar? O MEU GORVENADOR! Fala, garoto! Opa! Quando eu coloquei o número do Paulo Plínio, 69, apareceu a foto do jacaré. Aí meu voto constou aí como do jacaré, sendo que meu voto é no Paulinho. Que que é a Santa Paula padrão? E o jornal da Record mostra agora... Minha esposa. Tô configurando aqui as coisas, Bones. Como é que tu tá, meu brother? E aí, meu camaradinho? Que que é isso, meu brother? Tudo bem, tá bom o microfone? Tô bem, tô bem, tá alto, tá alto. Tô ficando com problema de audição. Puta que pariu, velho! Mas, mas feio que... Fala, telasco chupisco! Que que é Gil Gomes, meu brother? Ah, como é que dá um abraço? Não sei... Fala, danadíssimo! Safadinho! E aí, danado? Como é que tá? Olha só, a gente vai dar um 360, quando for pra ir pro ponto de vivo, você passa um rádio e avisa a equipe do Gil pra gente se posicionar, tá? Hadouken! Nossa senhora, que piloto! Mano, é melhor... Melhor o quê? Não, tem comida ainda aqui. Tá comida? É, eu tenho aqui, duas coxinhas e... Cinco pão com ovo e... Dois quatro. Não, não! Tacos, 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 tacos! Tacotacotacos! Mas que porra é essa? Cara, tem que ficar monitorando pra ver a hora que ele vai entrar, pra que tá com... Você vai ter que tá colado com ele... Olha pra frente! Olha a tua mula! Cadê a seta, filha da puta? Caraca, tu viu que o Brasil perdeu hoje pra Senegal, velho? Eita, tadinho! Eita, tadinho! A gente acabou de dar um todinho ali... Todinho! Todinho foi de americanas, foi de arrastar pra cima! Foi de arrastar pra cima! Caraca, tadinho! Caraca, tadinho! Caraca, tadinho! Caraca, tadinho! Caraca, tadinho! Caraca, tadinho! Meu Deus do céu! Que isso? Foi mal, gente! Foi mal, gente! Foi mal, gente! Eu comprei uma coxinha ali perto da casa do jacaré, acho que tava estragada lá. Vai! Aí, telasco! Eles tão usando a câmera escondida do Gil Gomes... Bora, telasco! Eu sou a câmera, vai! Faz uma reportagem aí, bora! Tem uma lente embutida ali, ó! Tem uma lente embutida ali, ó! Só não dá meu zoom, hein! Tô dando um zoom, bora! Não, não! Dá meu zoom, não, pô! A rede cabeluda, hoje nós estamos aqui diretamente, telasco News para a rede cabeluda, aqui com a câmera especial do Gil Gomes. Aqui, ó! Você vê o furo aqui de reportagem, o furo de reportagem aqui do Gil Gomes... Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Deixa o meu furo ir par, Gil! Peraí, deixa eu ver aqui que eu acho que a lente tá suja, deixa eu limpar aqui! Deixa o meu furo ir par, Gil! Peraí que eu acho que a lente tá suja, deixa eu limpar aqui a lente, ó! Pode limpar, pode limpar, pode limpar! Deixa eu limpar! Peraí, tá limpo, Gil! Tá limpo, Gil! Tá! Olha, no pijame de pasta tá ainda não, hein! Deixa eu relaxar um pouquinho, tá bom? Fica tranquilo, não vai doer nada! Tá limpo! Peraí, peraí, tenta limpar de novo! Limpa! Ai, larguei! Eita! Larguei, larguei! Larguei, larguei! Ela tá dando com uma bazuca na mão, morra! Meu Deus, isso aqui não é uma câmera não, cara! Que isso, só bomba atômica! O Manguin! A casa da Xeroz é mó viagem, seu governador abaixa o preço da passagem! O Pink tá nervosa, ela tá estalando os dedos o tempo todo, mano! Ô, rapaziada, você sabe o que nós estamos fazendo aqui? Ô, Telasco, levanta o microfone, Telasco, tá na cara do Gil, pô! Tá valendo aí, ô, família Bode! Ô, rapaziada, sabe que eu tô filmando! Aqui é o repórter Gil Gomes, tamo com a nossa equipe Telasco fazendo operação de boom, nosso repórter cinematográfico William Bode, dá uma quica Pink! Para hoje! Quem que é o seu, o seu, o seu governador hoje? Quem você acha que vai ganhar? O meu governador... É o Gabigol! Gol do Flamengo! Não, mas a disputa entre Paulo Plínio e Jacaré... Ah! Não é, não é o que eu quero que seja? Nenhum, nenhum! Não, é os dois que estão na competição aí! Quem é que tá na competição? Desculpa! Quem tá na competição mesmo? Paulo Plínio e Lacorte, Jacaré! Lacorte? Eu gosto de moda, entendeu? Então eu prefiro que o Jacaré esteja vivo pra eu poder fazer uma bolsa com ele depois! Então eu fico no lugar do Jacaré! Qual que é o outro mesmo? Qual que é o outro mesmo? O outro é o Paulo Plínio! O Paulo Plínio também é muito bom também! Eu gosto dele também! Quero que eu também seja governador! Ah, então você achara que é os dois! É, dois é melhor que um, né? Quem come de tudo não passa fome! Porra! É verdade! Quem tem dois tem um! É verdade! Duas mentes pensa melhor que uma, não é verdade? É verdade! É verdade! É verdade! Eu vou ter um barra para quem tem um e pode ter duas cadeiras lá e não é culpa dois ao mesmo tempo! Não tem um, tem outro! Não é verdade! É verdade! Agora fiquei pensando na verdade, hein! Fala garoto! Fala garoto! Garota, garoto, garotada, garotico, garotão, grupo de garotos, garotos, hein, galera? Fala, garoto. Garotinho, Antônio e garotinho, pastilha, garoto, bombom, garoto, barra de bombom, garoto, garoto menino. Fala, garoto. Deixa eu ver esse de menor, hein? Fala, garoto. Oba, oba! Tudo bom, cara? Quer dar uma entrevista ao vivo ali pro TV Safadaço, pra falar sobre as eleições? Eu quero, eu quero. Não, é o menor, é o menor, é o menor. Ai, o que te dá assim, cara? Sobre as eleições, cara. Quem você acha que vai ganhar? Manda um derby aqui pra dar uma relaxada. Eu comecei a fumar com 17 anos e quando eu comecei, falei, não, eu vou fumar só um tempinho aí e depois eu paro. Nessa brincadeira eu fumei 19 anos. É mesmo? É verdade. Foda-se. Qual o seu nome? Chuck. Ava! Vamos lá, Chuck. Cheguei. Maravilha. Repórter Gil Gomes aqui direto do hospital com o Chuck com a bomba aí pras eleições. Vai contigo, safadinho. Bomba pras eleições. Valeu, Danadice. Obrigado. Tamo junto lá. Lá com a casa do... Porra, Chuck. Paulo Plinio. Tamo ali com o Telástico. Vem cá, brilhou, Chuck. Vem, Chuck. Brilhou. Telástico. Tá na área da Nadir. Tu jogou a bomba. Tu jogou a bomba do Ninja. E saiu correndo. Jogou a bomba e saiu correndo. Sensacional, Chuck. Mandei bem, cara. Mandei bem, cara. Mandei bem? Você destruiu. Não entendi foi nada. Senhores, como tá essa votação aí? Paulo Plinio vai ganhar. Tá apertado, tá apertado, bicho. Cara, pela apuração tá 58 a 42, ó. Ai, eu tô também, cara. Isso não é mentira não, viu, Danadão. Mandei bem, entendeu? Isso não é mentira não, cara. Olha a foto aí que o tio que mandou, cara. Ele botou o número do jacaré e deu pau, rapaz. Deu pau, cara. Tô falando, vocês não acreditam em mim ou vai não? Isso aí foi um prazo, viu? Eu confirmei na hora que eu confirmei. Foi assim, eu já bati rapidinho, entendeu? Porque eu precisava sair. Eu bati rapidinho, tava com o celular assim, sabe? Vocês são de sacanagem! Aí na hora... Aí nem viu direito. Só viu no relance. Aí tava meio estranho assim que eu ia postar no Instacom. Aí na hora que eu cheguei em casa, eu vou postar no Instacom. Tirei a foto, vai ter confirme. 71, apareceu a foto do Paulo. Quando eu cheguei em casa com o olho do celular, Danadão, sabe o que aconteceu? Eu vi a foto desse Paulo Plinio, cara. Então essa cabeça, viu, cara? Essas urnas foram fraudadas, viu, Danadão? Fraudada. Não, a gente vai fazer essa matéria contigo aí, xô. Fica tranquilo. Tá bom? Tá bem, cara. É nóis, viu, cara? Aqui é Gil Gomes. Eu tô direto da TV Safadaço em frente ao hospital, mas ele cobrindo as eleições. Tamo com o eleitor do Paulo Plinio aqui, que ele tem um relato pra dar. Conta pra gente, garoto. Então, eu fui lá votar na urna. Quando eu coloquei o número do Paulo Plinio, 69, apareceu a foto do Jacaré. Aí, meu voto constou aí como do Jacaré, sendo que meu voto é no Paulinho. Foi bom, né? Foi bom, foi bom, foi bom. Então, vambora? Vambora. Valeu, rapaziada. Obrigado aí pela moral de hoje. Pô, bacana. 17 aí assistindo. Pô, foi show de bola. Tivemos um pico de 17. Tivemos um momento de 8. Obrigado, Joãozinho. Joãozinho e An, que estão assistindo aí também, lá da Globo, da Namoral pra gente. Valeu, rapaziada. Obrigado. Isso aí. Vamos que vamos. Valeu, rapaziada. Um abraço aí pra vocês e até a próxima. Até amanhã. Tchau. Tchau.